Oi, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim muito feliz pra mostrar pra vocês uma conquista que a gente teve, graças a Deus. Faz um bom tempo que a gente queria fazer isso, mas nunca dava. E agora deu, graças a Deus, a gente conseguiu comprar o piso pra toda a nossa área. Porque era uma coisa que a gente queria muito, porque vivia uma sujeira aqui. Porque na minha rua não tem asfalto, como eu já disse pra vocês. E aí toda a sujeira parava ali na área e da área pra dentro de casa e era muito complicado. E a gente sempre quis isso e dessa vez a gente conseguiu. E eu vim compartilhar com vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem, deixe o joinha pra me ajudar. Se ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, que tem vários vídeos legais e vários vídeos legais por vir, tá? Do Diário da Construção. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês qual foi o que a gente escolheu, tá bom? Tchau, tchau. Então, gente. E como sempre tem gente que pergunta algumas informações sobre o piso, eu vou falar pra vocês. Olha, ele é da marca Incopisos, tá? E a medida dele é 45,5 por 45,5, tá? E como eu disse pra vocês, ele não é liso. Ele é bem poroso, como se fosse antiaderente, sabe? E é ótimo, gente. Eu amei. Eu amei a cor também. Claro que pro lado de fora ele tá claro, né? Mas não adianta. Qualquer piso que eu colocasse aqui ia ser complicado, né? Só que é só cuidar, manter sempre limpo, né? E vai dar certo. A gente amou essa cor de piso. Tá tudo maravilhoso. Agora vamos ver colocado, né? Como é que vai ficar. A gente amou essa cor de piso. Então, gente, eu tô muito feliz, muito feliz que a gente sabe que cada conquista, assim, é muito bom, né, gente? A gente vê as coisas que a gente quer sendo feita e é muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu estou amando. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho